Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Rosa do Deserto, hoje eu venho fazer um convite a vocês, né? Mas antes de fazer esse convite, assista até o final, tá? O meu vídeo pra vocês entenderem. Antes de eu fazer esse convite, né? Eu quero falar um pouco sobre a questão das pessoas, né? Que querem ver suas flores, suas rosas do deserto lindas e maravilhosas, mas não querem investir em conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas acham que sabem cuidar de rosas do deserto, aí elas assistem um vídeo aqui no meu canal, assistem um vídeo no canal do fulano, assistem um vídeo no canal do Zicano, assistem... E aí eu falo pra não usar adubos tal, aí o outro canal fala pra usar, o outro canal fala pra usar os dois tipos, o outro canal... Tá entendendo? Então... E assiste só de vez em quando, não tem uma continuidade, né? Então, muitas pessoas compram plantas caríssimas, de 50, 100, 200, 300 reais, eu já vi pessoas comprando plantas de mil reais, né? Mas elas não tem coragem de investir num curso, investir num livro, né? Investir em conhecimento, né? Por quê? Porque o conhecimento ninguém tira, uma plantinha dessa, que é uma medusa, né? A medusa você pode matar se você não souber cuidar, né? Ela pode morrer, ela pode se acabar. Agora, o conhecimento nunca vai se acabar, vai ficar na sua mente, né? Você aprendeu, decorar é diferente, né? Quem decora às vezes esquece, mas se você aprendeu uma coisa, você não esquece mais, ficou com você. Então, eu te convido a conhecer os meus cursos, né? O curso de Cultivo de Rosa do Deserto, curso completo, que são mais de 55 aulas, né? Mais 10 bônus, mais 8 aportilhas, é um cursão super completo, né? Tem também um curso básico, que é um curso reduzido, né? Pra você aprender a base ali do Cultivo de Rosa do Deserto. E tem um e-book, pessoal. O e-book, olha só. O e-book tá muito baratinho. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, pra que você queira comprar o e-book comigo, tá bom? Você entra em contato comigo, tá? Que a gente vai estar disponibilizando. O e-book é apenas R$29,00. É um livro, um livro digital, pessoal. Ensinando como você ter uma grande florada nas suas rosas do deserto. Como suas plantas ficarem saudáveis, ficarem bonitas, ficarem floridas, né? Fala sobre substrato, fala sobre adubação, fala sobre micronutrientes, macronutrientes. É um livro super bacana, que é o meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro. Então, se você já me acompanha aqui no canal, quiser fazer parte dessa história, né? Eu já estou escrevendo aqui o meu segundo livro. Mas, no momento, eu só tenho esse, né? E estamos no começo. Por isso que a gente está fazendo essa promoção. Por R$29,90, você vai adquirir o meu livro, tá? Quem compra o livro, já ganha o desconto para os cursos, automaticamente, tá bom? E quem compra os cursos, já ganha o livro automaticamente, tá? Então, eu peço que vocês conheçam, né? Peço que vocês, quem comprar, leia com carinho. Leia para aprender, porque tem muita informação, né? Desses anos e anos que eu venho cultivando rosas do deserto, tem muita informação legal, né? Eu estou um pouco afastado aqui do YouTube. Não estou fazendo mais vídeo todo dia, porque eu estou me dedicando ao aplicativo, né? Ao aplicativo. E a gente está desenvolvendo esse aplicativo super massa também. Depois, procura lá, Rosa do Deserto Brasil, no Google Play, né? Na lojinha de aplicativos do seu celular, tá bom? Rosa do Deserto Brasil. Enfim. O livro está... É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Que você vai conseguir um desconto. Eu vou te fazer ele ainda mais barato do que esses R$29,00. Mais barato ainda. Ainda vou te dar um desconto, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, pessoal. Invista no seu conhecimento, tá bom? Invista no seu conhecimento. Porque aí, principalmente você que quer ganhar dinheiro com a Rosa do Deserto também, você tem que investir mesmo. Porque, às vezes, você tem um monte de rosa, tem um monte de planta, e dá uma praga que você não conhece, você perde tudo. Então, tem cada coisa que acontece na nossa vida, invista no seu conhecimento, tá bom? Nessa hora, eu quero só agradecer a Deus, né? Agradecer a todos vocês. Fazer uma oração aqui com vocês, tá? Quem quiser aí, é só fechar o olho e levar seu pensamento a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tudo que tem nos dado. Pelo pão de cada dia, por minha casa, por minhas plantinhas. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela dádiva da vida, porque eu posso enxergar, escutar, falar, sentir. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, por tudo, Senhor. A tudo te dou graças, meu Pai. Muito obrigado. Que Deus possa estar iluminando cada um que está assistindo esse vídeo até aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. E obrigado a todos vocês, que fazem o canal Ludo Junior House do Deserto crescer a cada dia mais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o canal Ludo Junior House do Deserto. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.